Olá pessoal, bem-vindo ao Detona Geek! E essa semana, outubro, já está fervendo de novidades no mundo Pokémon em geral. E no vídeo de hoje, nós focaremos no Pokémon Unite. Sim, porque está tendo o evento de Halloween, o primeiro evento do Pokémon Unite, com muitas novidades, e a gente vai conferir isso tudinho hoje. Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Felipe e bem-vindo ao Detona Geek! E olha só, vamos começar hoje já com vazamentos de Pokémon Unite, né? A gente já sabe que está tendo o evento de Halloween com muitas novidades, novas skins, mas hoje também já surgiu Data Mine e com revelações de futuras coleções. Tem essa Wigglytuff Bonfire, linda, 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 com oclinhos, fitinha e touca, que custa 350 gemas, que dá mais ou menos 50 reais. Tem o Cosmos Eldegoss, né, com essas estrelas e tal, vem lá para o Natal, né, com esse negócio de estrelas. Ela custa 400 gemas. Tem o Charizard Bonfire, 350 gemas, que o pessoal fala que é até o Charizard mendigo, mendigo, mas não é. Tem a Sleepy Wigglytuff, que todo mundo quer a Sleepy Wigglytuff, pelo amor de Deus, gente. Deixa eu mostrar aqui, vou mostrar. A Sleepy Wigglytuff é uma das mais desejadas, ela vai custar 1050 gemas, que é bastante dinheiro. Temos também a Rainbow Eldegoss, Eldegoss com esse laço de fita enorme na cabeça também, achei um charme, por 350 gemas. Tem esse aqui, o Charizard Martial, que você vai ganhar pelo passo de batalha da Season 3, né, ainda está acabando a Season 2, porque no final você ganha o Genga. E tem o Temple Crystal por 60 Holloway Tickets. Esses Holloway a gente já tem, a gente consegue ganhar no jogo, então a gente dá para ter o Crystal sem gastar nenhum centavo. E tem o Venossauro Tropical, né, coisa que eu achei bem, um design bem indiano desse Venossauro, e ele vai ser por passo de batalha do Season 3, né. Então tem que comprar a Season para ter esse Venossauro. Então desses aqui, se você quer gastar dinheiro, você vai comprar os da Iglytuff, desses Charizard, do Eldegoss. Esse aqui a gente vai conseguir através do Holloway Tickets, que é bem fácil, né, que a gente vai conseguir naquelas bolas, pegando itens repetidos, né, pode ser que a gente ganhe. E já, para quem comprar o passo de batalha, ganha esse Charizard, e pode ganhar o Venossauro Tropical. E também, é um outfit da Blissem, né, baseado na Blissem. Também essa roupinha aqui foi vazada, mas depois foi retirada, a gente não sabe porquê. Mas talvez vai voltar, em algum momento, essa outfit da Blissem. E quem trouxe essa arte linda foi o reipikachu.com, que é um site bem legal, junto com a Pokémon Night Brasil, que é um grupo enorme no Facebook. E tá aqui o Cronogramas de Holloway Skins de Pokémon Night. Agora, vamos para a gameplay e vamos ver como é que tá a nossa, o evento de Halloween. Então, fica aí. E aí, pessoal, tá aqui já a Pokémon Night. E olha só, essa atualização de Halloween. Vamos dar uma olhadinha aqui nas missões diárias, né, que nós temos do evento. E olha só, pessoal, pra quem tá logando todos os dias, vai ganhar 3 abóboras, né. Isso aqui é a recompensa do login diário. E aqui, pessoal, são os itens que nós vamos poder trocar pelas abóboras que nós juntarmos durante o evento. Quando juntarmos 70, nós vamos conseguir liberar o Gridint pra gente, sem ter que gastar nossas moedinhas de ouro. O Gridint tá custando 8 mil moedas de ouro, e você pode segurar um pouquinho, e vai fazendo as missões, juntando abóboras, e aí você vai conseguir pegar ele por 70. E também tem aqui o famoso chapéu de bruxa. Ele tá custando 50 abóboras, né. Aí também tem aqui uma pose, tem background pros seus cards, adesivos, tem o frame. Tem essas caixinhas também, que pode conter várias abóboras. Você joga na sorte, aí pode ter 10, 20, 30, 40, muitas abóboras. E aqui são as missões do estádio, né, porque você vai lutar lá no estádio especial do Halloween. E aí você conseguindo, vencendo batalhas, participando com seus amigos, vocês vão ganhando também abóboras, e também caixas surpresas de abóboras. E aqui, gente, é o passe do Gridint, ele custa 8 mil. Eu já comprei, por isso que não tem o preço aqui, e eu vou mostrar uma gameplay jogando com ele. E olha só, o outfit especial de Halloween, que coisa mais linda, né, pro menino e pra menina. E chegou aqui também o outfit do eslobro, se não me engano, é assim, do eslobro. Também um outfit inédito, e ele custa 6.160 tickets, né. E esse outro, 16 mil tickets. E dos chapéus, chegou a cabeça de abóbora, por 770 tickets. Olha só, já tenho até ticket pra comprar se eu quiser. E o chapéu também de bruxa, por 770 tickets. Lembrando que você pode comprar esse chapéu com as abóboras. Então, é melhor juntar as abóboras, estiver perto de terminar o evento, se não tiver conseguido, aí você vem e gasta. Agora, pessoal, nós vamos jogar uma gameplay aqui, no modo kick, né, que é o único modo em que tem o Halloween e Merry Stadium, né, que são de 4 pessoas. Então, vamos lá, jogar aqui solo, e vamos ver como é que vai sair. Eu vou usar o Gridanch, né, eu não sei do moveset muito bem dele, mas eu depois vou trazer um outro vídeo falando sobre os melhores movesets, né, pro Gridanch. E hoje eu vou utilizar ele aqui na nossa live, depois, né, eu falo melhor sobre ele. E os itens que eu tô equipando aqui no Gridanch é o Muscle Band, Score Shield e o Focus Band, pra aumentar as defesas, aumentar o HP e melhorar na hora de pontuar. Então, vamos lá. E olha só, pessoal, temos outro Gridanch aqui também, batalhando contra a gente. Vamos começar a partida e ver no que vai dar. E aí, começou, pessoal, a nossa partida com o Gridanch. Vamos ver se nossa equipe vai nos ajudar. Eu gosto muito desse ataque Takeo, ele é muito forte, principalmente pra começar eliminando essa primeira onda de farm, né, dos Aples. Tem dois pokémons aqui indo por cima, gente, não era pra estar, era pra estar um por baixo. Eu vou descer, vou deixar o Slowpoke, esquorto aqui embaixo e vim com o Cramorante aqui por baixo. Ó, tem o Cramorante aqui da equipe adversária. Transformei ele e deu empurrão. É assim que funciona essa nova mecânica aqui das turnips. Ou, das turnips, não, das abóboras. Será que no Natal vai ter alguma mecânica assim parecida e vai transformar em boneco de neve ou bola de Natal? É bem provável. Morre, desgraça. Preciso evoluir. Ai, me transformaram em abóboras. Preciso evoluir, tenho que matar esse pokonzinho aqui pra evoluir. Nossa. Deixa eu ver aqui. Tenho que farmar, tenho que evoluir pro Grident. Pronto. Vou usar o Stuffy Cheeks, que é o ataque que licinatura do Grident. Só ele tem esse ataque. E ele já perdemos a nossa primeira. E vou usar também o Belt, né? Já perdemos a nossa primeira zona. Isso não é muito bom. Mas estamos dando o nosso melhor. Ai, 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 ai. Ele tirou o Knight. Não tem como. Ai, não tinha como, gente. Tinha dois em volta de mim. Ele tava mal posicionado. Opa, o Blastoise aqui embaixo. Então vou deixar ele pontuar, pessoal. Ai, ai, o Cremorant já ultrou. Ultrou não, como é? É, usou o Knight Movie. Ai, 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 ai. A gente tá levando uma surra, né? Eles estão dominando aqui. Eles estão muito... opressores. Já perdemos essas duas bases. A gente não conseguiu derrotar nenhuma base deles ainda, pessoal. Vou tentar, vou usar o meu Knight aqui pra tentar matar esse Crustle. Ah, não deu certo. Morri. E agora vai aparecer os Apidus. Temos que correr para os Apidus. Que é a nossa única chance de vitória. Se for através dos Apidus. E eles fizeram os Apidus, gente. Agora não tem mais chance de vencer. E pronto, pessoal. Essa foi uma gameplay usando o Grident aqui no estádio todo decorado de Halloween, né? Esse evento que chegou trazendo bastante novidade, né? Novas roupas, novas skins, um novo cenário. Até uma nova mecânica dentro do jogo mudando totalmente a estratégia dos jogos. Vamos ver como serão os próximos eventos, né? Vai chegar o Natal. Como será o evento de inverno, o evento de Natal. E, gente, então... Depois eu vou trazer um vídeo explicando direitinho como se jogar com o Grident. Dando as melhores dicas, as builds, quais itens. E quais são os ataques que a comunidade mais está usando. E para não perder nada, você já sabe. É só se inscrever no Detona Geek. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. E bye, bye.